e fala turma beleza tudo bem com você então eu vou falar um pouco sobre essa e drop aqui certo que você pode ganhar de boa eu já fiz isso aí drop tá aqui ó a minha é a minha quantidade beleza e aí você vai clicar nesse link aqui embaixo e vai copiar esse link aqui beleza vamos lá vamos aqui já fazer as coisas bem rápido aí você coloca o link aqui em cima né na aba de pesquisa e da botar o enter beleza é muito fácil muito simples ser drop não tem não paga taxa de gás lembrando certo vamos lá lembrando que ele já tem valor de mercado aqui ó ele já tem valor de mercado aqui esse aqui é o valor tá bom então futuramente ele pode valorizar sim ou não mas confiar em deus ele vai valorizar confiar em deus então esse drop aqui você ganha por referência ele é um pouco diferente por quê porque aquele airdrop da se paga a taxa de gás tal já passou essa época da de ser drop da coi coi dog eu corre do coi coi dog certo aí esse já passou essa época lembrando que eu não tive como trazer um canal aqui esse aí ó porque eu criei quando terminou eu criei esse canal quando terminou esse aí drop eu criei esse canal e aí ficou um pouco difícil trazê-lo aqui né porque já tinha terminado mas é bem simples se você 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 ganhar no free certo é vou só você conectar sua carteira esse aqui ó conectou sua carteira e embaixo olha só as que já estão listado listagem na hobbit lá tô que tal a listagem na coi aqui na coi com o mast cap na pô o coi e por aí vai beleza então temos aqui certo indo a ele fala aqui que a vai ficar 2023 ou 2022 e ele já vai tá não tem um valor um preço do mercado muito grande tá bom e é isso aí vamos lá vamos clamar aqui nessa aí você vem aqui conecta conectou quando conectar ele vai conectar a sua sua carteira e você vai ganhar aqui ó me é se não me engano é 100 mil por referência beleza não desculpa é você vai copiar esse link aqui ó copiou esse link é o link que você conectou vai gerar esse link e aí aí você vai ganhar aqui ó leva um levo dois levo três levo quatro isso por referência beleza aí quando você é alguém chegar e conectar através da sua referência você já vai ganhar aí certo por exemplo leva um cinco mil levo levo dois três mil e por aí vai beleza vamos aqui ouvir ó eu vou copiar já esse link aqui ó eu copio pronto e aí que eu vou ver aqui certo você vem aqui na coloca o nome ó vem aqui em cima coloca o nome bota aqui ó deixa eu botei pra cima corre e pronto e aqui você pode ver certo que nós temos aqui o a drop e aí você já vai é ganhar por referência lembrando que é por referência cada vez que você divulga o seu link e você ganha mais tá bom então é muito simples muito fácil é só você fazer esse processo aí que vai sim é ganhar tá bom então fica aquele forte abraço aquele aviso e valeu